Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer o unboxing do calendário de advent da Charlotte Tilbury. E sim, eu sei que Charlotte Tilbury tem dois T's, mas eu não tinha T's suficientes para escrever ali aquilo correto. Eu ano passado quis comprar este calendário, ele esgotou e este ano eu consegui comprar o calendário. Aliás, eu este ano, quando me apercebi com o meu código de desconto da Charlotte Tilbury, que dá 15% de desconto na primeira compra, funcionava no calendário, 15% de desconto num produto tão caro é imenso dinheiro. Já lá passamos, este é o calendário que ainda está na caixa e eu vou abrir aqui convosco no vídeo de hoje para vocês saberem se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, como vos mostrei, a caixa de cartão vem assim cor-de-rosa, é lindo, lindo, lindo. E este é o Charlotte Tilbury Diamond Chest of Beauty Stars. E esta é a caixa então de cartão lindíssima cor-de-rosa e depois vem o próprio do calendário que ainda é mais bonito, vocês não vão perceber. Este é o calendário mais bonito que alguma vez vi e é o único calendário que eu nunca vou mandar fora. Vem depois assim e, epá, vocês reparem nisto. What? É tipo, é uma cómodazinha linda, perfeita. E depois tem assim, tipo, tudo holográfico, prateado com estrelas e constelações e cenas, luas. É boi giro. Olhem estes puxadores. Não consegui perceber. São tipo estrelas. Parece que ele diz Diamond Chest, porque parecem tipo diamantezinhos que são puxadores e portinhas lindas. E depois aqui em cima, isto é magnético. Depois abro e vocês têm assim, esta cena que tem, epá, tem estas fitinhas e fica quase uma, tipo uma vanity, sabem? Quase aquelas cómodas mesmo, tipo tocador. Como vocês devem calcular, eu não tenho assim tantos produtos Charlotte Tilbury. Depois disto já vou ter um bocadinho mais, mas eu vou guardar isto num imóvel qualquer. Tipo, eu vou arranjar um espaço ao pé da minha coleção de maquilhagem para pôr isto. E vou pôr os meus produtos Charlotte Tilbury cá em cima, guardados. Displayed, aqui à amostra. E vai ficar a coisa mais linda de sempre. Porquê? Porque vou ter esta mini cómoda lindíssima, com os produtos cá em cima e estas portinhas girissimas, onde eu vou guardar tudo o que é Charlotte Tilbury. Isto é lindo! E então, este calendário tem 12 dias em vez dos 24. É um calendário premium, portanto, eles acabam por ter. Portanto, em termos de o que se paga versus o que se ganha, é quase o dobro. Só que tem-se menos produtos. É quase o produto full size, no entanto. Ele diz, look and feel like a star. Tem 12 dias. Diz que custa... Ele custa no site charlottilbury.com. É o conto como vocês têm que encomendar. Não fica preso na alfana e as coisas chegam super, super rápido. A vossa primeira compra, só na primeira compra, é que podem utilizar o meu código de desconto, que eu vou por aqui. Não se enganem, há aqui um zero, não é um O. Há aqui um zero alguros. Não sei em qual lado, mas vocês vão perceber. Parece um O, é um zero. Se vocês já têm uma conta e já fizeram compras, é pá, querendo outra conta, ponham a conta do vosso namorado, do vosso pai, da vossa mãe, whatever. Porque a primeira compra tem 15% de desconto e funciona no calendário. Em termos de produtos cá dentro, os produtos estão avaliados em 299€. É quase tudo produtos full size, ou seja, dos 12, têm 1, 2, 3, 4, 5 minis. Tudo o resto são full size. E como sabem, os produtos da Starlight Series são chadotes em termos de valores. Portanto, temos aqui 300€ em produtos por 185€, no entanto, com o meu código, que foi o que eu fiz, fica a 157€. Aproveitem, porque fica tipo a metade de preço, 157€ para 299€ em produtos, que é maravilhoso. Posto isto, vou deixar tudo o que é links e códigos, etc, na descrição. Então, o dia número 1. Vapá, isto é bem lindo, ver como vocês tivessem a experiência toda que eu estou a ter. Vou fechá-lo assim, senão não vos consigo mostrar. Gaveta número 1, que não é número 1, isto não tem número, ok? Eu é que estou a dizer número 1, porque é a primeira que eu consigo agarrar. Este é o Brow Fix, que é exatamente full size. Este é o Charlotte Tilbury Brow Fix, que é um produto full size. Este produto sozinho, individualmente, no site, custa 26€ e é um spray fixador de sobrancelhas, que este, no caso, é Clear. Eu não sei se ela tem mais tons, por acaso, acho que não. Acho que este é completamente translúcido, não há mais tons. Ele diz que fixa as sobrancelhas durante 24 horas e também tem tipo um acabamento invisível e tem ao mesmo tempo ingredientes, como tudo na Charlotte Tilbury, tem ingredientes que vão condicionar, neste caso, as nossas sobrancelhas. É um produto full size, é o primeiro. E custa 26€ sozinho. É assim. E posso-vos mostrar como é que ele vem cá dentro, em termos de escova. É assim uma escova muito clássica, ok? Depois, temos outra portinha. Esta porta é muito fofa, porque olhem, vem logo ali, tipo, assim. Ele tem uma própria caixinha para ele estar lá, assente, quase como se fosse uma joia, sabem? Que lindo! Isto é qualquer coisa de espetacular. Este, então, é o nosso primeiro mini. E é o mini Charlotte Magic Serum Crystal. Este tem 8ml. E é uma, pai, é uma embalagem bem fofa. Este é um novo serum da Charlotte, que é o Crystal Serum Elixir, lá, lá, lá. Que o tamanho full size são 30ml. Ah, não, mas dá para comprar o de 8ml. Ah, engraçado. Ok, dá para comprar, efetivamente, o de 8ml, em vez de quererem comprar logo o tamanho grande de 30ml. Existe em 8 e em 30. Tem um valor de 30€. E este é um segredo para a pele mais hidratada de sempre, numa embalagem de viagem. Diz que tem, é clinicamente provado, que tem um efeito hidratante para a pele ficar mais jovem. 93% das pessoas disseram que a pele ficou mais jovem e irradiante. Tem 4.5 estrelas e 1667 reviews. Estou mortinha para experimentar isto. E diz que podem utilizar como produto de tratamento ou antes da maquilhagem por baixo do Magic Cream. Portanto, segundo produto. É um mini, mas é um mini tipo de Alex. E este mini vale 30€. De seguida, temos uma capoeira também muito fofa que traz um produto full size, que é dos produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar. Estou farta de ver mal-te a falar deste iluminador líquido. Este é o Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand. Iluminador fácil. Ele chama-se mesmo Easy Eyelighter ou Iluminador Fácil. Há vários tons. Eu já estive para comprar isto várias vezes no site da Charlotte. Acabei por nunca comprar e ainda bem, porque agora tenho aqui o tom. E este era exatamente o que eu ia comprar, que é o dourado, que é o Spotlight. Este diz que... Pá, isto basicamente traz uma esponja. Estão a ver? Vem assim. É produto full size. Traz a esponjinha. Isto basicamente tem que se rodar e começa a sair o iluminador líquido através da esponja. E a Charlotte Tilbury isto em tudo o que é looks Hollywood que ela faz, tipo de celebridades, etc. Tipo, aqueles looks red carpet. Ela vai mesmo por cima da base, por cima do pó, etc. E acho que isto é mesmo uma fórmula muito fácil de utilizar e ela põe mesmo aqui nestas zonas. Ela se espalha com o dedo ou com a esponja e fica sempre perfeita. A primeira vez que eu vi isto foi quando ela fez a maquilhagem da rapariga protagonista de Bridgerton. E fiquei chocada, tipo, ficou lindo. Fiquei mesmo aquele aspecto luminoso, glossy, meio molhado e, epá, supostamente é uma fórmula muito fácil de utilizar. Este é também full size, como vos disse, e é no tom Spotlight, que é o dourado. Isto traz, se não me engano, 4 tons. Já, podem estão a ver? Este foi exatamente o anúncio que eu vi a primeira vez. O anúncio, em trás, mas a publicidade que eu vi é a rapariga da Bridgerton e ela a usar isto. 6 tons, que são estes que estão aqui. Isto é produto full size e vale 36 euros. De seguida, temos esta portinha que tem uma estrelinha fofa e traz um mini, outro mini que não é mini. Estes minis, tipo, nem sejam chamar minis. Isto são praticamente de Alex. Então, este é o Wonder Glow, que eu já experimentei numa daquelas amostras. Uau, olhem o sol a aparecer aqui e eu iluminada em meu calendário da Charlotte a levar com o sol. Que coisa linda. Isto nunca tinha acontecido num vídeo. Este é o Hollywood Wonder Glow. É um tipo um primer. Eu já utilizei daquelas amostras tipo unitárias, sabem, de papel. Já utilizei isto uma vez e gostei muito. Isto basicamente faz um género, é um primer que faz tipo um efeito blur, ou seja, faz aquele efeito de uniformizar o grão da pele, que fica a textura, desaparece toda e ao mesmo tempo ilumina. Ou seja, é quase um outro acerto, porque normalmente os primers de poros que alisam o grão da pele matificam a pele e os primers que iluminam a pele hidratam a pele. E este faz um bocadinho os dois. Este tamanho é de 15 ml, é bom para viagem. Ela tem à venda o tamanho de 15 ml, igualzinho a este, e tem o tamanho de 40 ml. O de 15 ml, que é este, custa 20 euros, se o comprarem sozinho. O tamanho de 40 ml vai custar, deve custar 49 euros, exatamente. Temos o nosso quarto produto, que é produto da Lex. Eu vou deixar de chamar isto minis, porque isto não são minis. De seguida temos uma daquelas portas, eu acho que esta é a maior porta de todas. Não, porta mais comprida, mas não é a tipo a maior, porque estas são um bocadinho mais gordinhas. Esta porta traz, na verdade eu já experimentei isto na casa da Ana Pacifico, experimentei que ela tinha esta máscara de pestanete e fiquei franzaça. Portanto, estou muito, muito satisfeita que tenham mandado uma pillow talk puxa plástis. É uma máscara de pestanete também de viagem. E esta é, eu acho que esta é das mais famosas que ela tem. Eu acho que ela tem tipo 3 máscaras pestanas ou 4. Esta pillow talk puxa plástis é a última que ela lançou, que faz acima de tudo volume e enrolamento e curvatura. E é, o packaging grande é assim um bocadinho maior. É a cor de rosa e é bem linda, tipo como todos os packagings dela. E esta é em tamanho, tipo é um tamanho de... Eu diria que isto é de viagem, porque há tamanhos mais pequenos. Eu tenho efetivamente uma amostra desta. Eu posso vos mostrar, deixa-me ir buscar, porque as amostras que elas oferecem no site, aquelas tipo de oferta, quando vocês fazem uma compra, são muito mais pequenas do que estes tamanhos que vêm aqui. Isto é as amostras que eles dão quando vocês fazem uma compra, é tipo, tem aquelas amostras. Tudo que é produtos em creme ou de rosto, etc. É tipo dose unitária, tipo quase de papel, aquelas uni saquetas pequeninas. Máscara de pestanas é pequenino, vem assim. E eu, por acaso, na última compra que fiz, que foi do Hairbrush Flawless Setting Spray, eu pedi esta, a Pílula Toque Puxa Places, porque tinha experimentado na casa da Ana Pacifica e tinha gostado de boé. E este é que é o tamanho mini. Isto para mim é um mini. Isto não é um tamanho mini, isto é um tamanho de Alex, é metade de uma máscara de pestanas, estão a ver? E é exatamente a mesma máscara de pestanas. Eu já experimentei, gosto de boé e gosto muito, muito da escova, que é de borracha. É assim, eu não vos sei bem explicar, ela é quase como se fosse uma ampulheta. De um lado é uma da magrinha e tem uns dentes de plástico, de plástico, de borracha, que agarram muito bem. E depois do outro lado é assim mais gordinha. Ela dá excelente volume, é uma fórmula mais molhada, a da Ana já estava um bocadinho mais seca, que é como eu gosto delas. Mas eu sei que é uma máscara que é ótima e eu adoro-a. Portanto, esta é um tamanho, ele continua a chamar mini, mas eu acho que isto é um deluxe size. E esta então é a Pílula Toque Puxa Places in Super Black, que tem 4 mililitros. E isto dá alongamento, volume e curvatura. Esta pequenina de 4 mililitros dá também para comprar. Exato, a pequenina dá também para comprar e custa 15 euros. A máscara de pestanas que acho que é a versão da Charlotte Tilbury, que eu adoro. Já experimentei e vale então 15 euros. Depois temos esta portinha fofa, que traz um full size. Este produto eu estou totalmente desesmada para experimentar. Vi a Amília Liana a falar disto, dizer que é tipo a melhor cena de sempre. E vocês sabem, quem me sei aqui no canal há um tempo sabe que eu adoro tudo o que é lip oils, óleos de lábios, ou seja, que são quase como um hidratante, só que em vez de ser embalsamento, textura de óleo. Deixa um aspecto muito mais bonito aos lábios, deixa assim aquele aspecto meio molhado, gloss, muito bonito, um conforto muito, muito, não sei, desliza bem e é fixe. Gosto mais até do que um bálsamo. É pá, vocês podem utilizar por cima de algum batom que vocês estejam a utilizar. Fica só luminoso, hidratado, oily, mas bonito. Este produto eu já vi a Amília Liana falar, ela adora isto. Isto basicamente é o Charlotte's Magic Lip Oil, a linha Crystal Elixir. Tudo o que é, eu acho que tudo o que é assim, tratamentos hidratantes dela, acho que é da linha Crystal. E este então é um full size, já ganhou um monte de prémios também, daqueles produtos que ganharam não sei quantos mil prémios. E este então é o segredo para lábios suaves, com ingredientes potentes que deixam lábios hidratados e juicy. Eu vou mostrar mesmo aqui, vejam só, deixa assim um aspecto molhado, bonito, hidratado e vocês podem aplicar obviamente sozinho com um hidratante, óleo ou por cima de batons e custa 35€. É produto full size e é dos produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar. Depois temos aqui esta que traz um full size, eu acho que isto é full size. Um lápis de olhos, que eu não tenho nenhum, só tenho lápis de lábios. Será que isto é full size? Imaginem, se for do tamanho dos lápis de lábios, os lápis de lábios são uniquinho, nada mais compridos do que este aqui que eu estou a ver aqui. Ok, ele diz que este é um tamanho deluxe, que é o Rock & Coal Eyeliner no tom Barbarella Brown, que é o castanho Barbarella Best Seller. Supostamente são lápis, ah, é lápis clássico, bem cremoso, castanho, que depois vocês podem esbater e tem longa duração. Este aqui só se vê no tamanho grande, portanto, este é quase também full size. Mas o full size seria assim um bocadinho maior. Este é daqueles que não dá para comprar em, assim, deluxe. Ele vem assim, é exatamente igual em termos de packaging ao full size, mas é um bocadinho mais curto. O full size, que não é muito maior do que este, seria 25€. Hoje temos aqui uma portinha grandinha e temos outro produto full size, será? Este foi muito curiosa também para experimentar. Eu estou tão curiosa para experimentar todos, para quem é que eu estou a enganar, não é? Eu quero experimentar tudo, porque eu adoro esta marca e a qualidade é muito fixe. Packaging, duração, tudo. Estes são os Color Camellian. Eu tenho ideia que estes foram um dos primeiros produtos da marca que eu me recordo. Estou atenta à marca há muitos anos, só estou a experimentar produtos há coisa de dois, mas sigo a marca há muito tempo e principalmente a Charlotte Tilbury como artista. Eu tenho ideia que estes foram um dos primeiros produtos da marca dela. Estes são as sombras em stick, tipo em lápis stick, que são assim. São daquelas sombras que antigamente se usava muito, que ela, eu acho que lançou nessa mesma altura em que isto era mais trendy. Não é que não seja agora, mas neste momento já não é tanta tendência. Mas isto são basicamente sombras em lápis que vocês põem assim na palpa para toda e esbatem ou com um pincel ou com o dedo e está feito. Supostamente são de longa duração e este é no tom Golden Quartz e é full size. Deixem-me só ver aqui o valor disto. Tem 4.6 estrelas e custa 27€ cada um. Temos aqui, esta é a maior caixa que traz a verdade full size e é os icónicos batons da Charlotte. Full size, gente! Estou mesmo... Sabem que eu estava com um bocado de medo que fosse um dos batons que eu já tenho, mas não. Estes são os do packaging regular e são... Este é o Matte Revolution... Eu acho que isto é o Matte Revolution. Acho que este é um dos Matte Revolution, a linha Matte dela, que eu tenho um e adoro. É, já. Matte Revolution no tom Catwalking, que é um fresh, nude, pêssego, neutro. A linha Matte Revolution é uma daquelas linhas que venceu também um monte de prémios. É a linha mais conhecida dela. E este então é um dos clássicos nude, pêssego, acastanhado. Custa 32€ se for comprado singularmente. Estou curiosa e adoro estas cores, vocês sabem. Estou mortinha para experimentar isto. Temos aqui esta caixinha que traz um lip liner, que eu adoro. Eu já tenho três lápis de lábios dela. E sim, este é do mesmo tamanho com o lápis de olhos. Um bocadinho mais pequeno do que o full size. O full size é tipo, é mais... Eu diria mais um dedo, um full size. Portanto, é quase um full size. Este é um tamanho de Alex. E este é o Lip Cheat. São os famosíssimos lápis de lábios dela. E este tem no tom Hot Gossip, que eu estou muito satisfeita que não tenha vindo. O Iconic Pillow Talk, que sim, toda a gente adora e toda a gente quer. E é o produto bestseller, mas eu já tenho Pillow Talk. Portanto, estou muito satisfeita. Nada de que veio aqui, eu tenho repetido. Se fosse comprado em full size, que é praticamente o tamanho deste, mas não é bem exatamente, seria 23€. Temos esta aqui, que traz mais uma vez, tipo, parece uma cena de joias. Traz assim, o creme com o seu próprio... Com a sua própria case, são de fada cenas. Este é o famoso. Vocês já devem ter visto. Quem conhece minimamente os produtos da Charlotte Tilbury, este é o famoso Magic Cream. Eu creio que este é o normal, o clássico Magic Cream. Exato. Magic Cream normal, que toda a gente fala. Eu já testei aqui no canal, by the way, vou por aqui o vídeo a testar. Foi, obviamente, uma daquelas amostras, tipo, de saquetas, que se experimentam uma vez e acabou. Não é assim, estes deluxe sizes, bué da grande. Isto é, basicamente, metade de um full size, creio eu. Em tamanho 15ml, dá para comprar, efetivamente, o de 15ml. Também Travel. Ele diz mesmo que é o Travel Size. E este tamanho, de 15ml, custa 30€. Estão a ver aqui? 15ml, 30€. Eu não gostei muito do cheiro deste creme. Gostei do efeito que ele deixava na pele. Deixou a pele bem hidratada, bem preparada para a maquilhagem, bem luminosa. Ele ganha um monte de prémios, não adoro o cheiro, mas estou muito curiosa para dar mais chances do que aquela única que eu dei. Ok, e por fim, mais uma vez, vamos olhar para este calendário lindo e vamos aproveitar a nossa última portinha. Que traz, é a porta maior, e traz um mini do spray que eu já tenho em grande e que sei que eu adoro. Que foi o spray que eu utilizei hoje para fixar a minha maquilhagem e que fiz uma review há pouco tempo dele. Este é o tamanho pequeno que também dá para comprar, do spray Hairbrush Flawless Setting Spray. Eu já tenho o grande, este é o tamanho de viagem que são 34ml versus o de 100ml. O de 100ml custou-me 32€. Este pequeninho, eu creio que era 34ml. Este spray, eu adoro, acho maravilhoso. O cheiro, mais uma vez, não me adoro. É tudo meio assim, meio floral e eu não sou grande fã dos florais tipo rosas e etc. Mas é um spray que é oil free, ligeiro, hidratante. Diz que a maquilhagem dura 16 horas. E efetivamente a pele fica com um aspecto perfeito e assim, luminoso, exatamente como ela está durante muito tempo. Adoro. Espetacular este tamanho para viagem. Embora, não, eu estava a dizer que não tinha nada repetido. É mentira, este produto é repetido sim. Eu tenho o tamanho full size. No entanto, como é um pequenino versus um grande, eu tipo, entras-me não é repetido. Porque este nunca vou levar para viagem e este vou. Muito satisfeita, 18€ e é um tamanho deluxe. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Dá para perceber o meu entusiasmo. Eu sei, este é um calendário muito caro. Tipo, é mesmo um daqueles calendários deluxe e obviamente que não... Eu não estou aqui a incentivar a comprarem estes tipos de calendários com valores exorbitantes. Claro que não. Mas para as pessoas que têm interesse, não só a dever, mas também se calhar comprar. Porque é tipo, uma única prenda que se vão oferecer a si próprios. Ou que vão oferecer a irmã ou a prima ou whatever. Eu acho que este vídeo pode ser sempre útil. Eu abro aqui tudo. A experiência para mim acaba por se perder um bocadinho aquela cena de ir abrindo todos os dias. Aqui o que eu gosto também é de vos mostrar as coisas e dizer-vos se vale a pena ou não. E acima de tudo eu acho que para calendário primo, é o meu calendário mais caro que eu de uma vez trouxe aqui ao canal. Eu acho que se justifica se vocês gostarem muito da marca. Principalmente calendários de uma só marca, ok? Tipo, acho que o único calendário de uma só marca que eu assim fiz foi o da Rituals. E este da Charlotte também acho que se justifica porque é uma marca que eu gosto. Tal como a Rituals, que não tem nada a ver com este vídeo, mas tal como a Rituals é uma marca que eu gosto de praticamente tudo o que tenho. Acho o packaging lindo. As experiências sensoriais de texturas são maravilhosas. As cores são muito boas. E as durações também. E acho que, claro, vocês têm opções muito mais em conta no supermercado. Mas para quem quer dar um bocadinho mais, para ter uma experiência no geral, se calhar mais aprimorada, pá, é uma grande marca. E eu acho que o calendário está divinal. Não só em termos de packaging, como em termos da escolha dos produtos. Porque não tem bases, nem concilas, nem nada que possa afetar a vossa utilização em termos de tom de pele. Está bem escolhido, está bem selecionado. Porque se tivessem aqui bases, concilas, blushes, etc, já poderia fugir muito a muitos tons de pele. E excluir muita gente. E eu acho que é um calendário que neste aspecto não exclui absolutamente nada. São muitos produtos de mantelhagem, muitos produtos de skincare, mas que vão dar para toda a gente. Eu adoro o calendário. Acho que é. É o meu calendário favorito deste ano, pelo menos até agora. E acho que se conseguirem utilizar, por exemplo, o meu código de 15%, é um grande desconto. Porque fica os 157€ e os produtos estão todos avaliados. E vocês viram, são produtos muito grandes. Não há nada, tipo piquiriri. É tudo de lexes grandes que dá para comprá-los mesmo ou full sizes. E tudo o que está aqui são 300€. Portanto, acaba por ser um grande deal. Eu aprovo. Acho maravilhoso. Espero muito que tenham gostado. Quero saber a vossa opinião em relação a este calendário. O que acharam? Não acha que tipo está o packaging mais lindo de sempre? Quero saber a vossa opinião embaixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.